Amanhã é o dia da Guarda Civil Municipal. Em Verginha, a corporação foi criada por lei em 1992, mas organizada apenas a partir de 2003, com o início das atividades em 2004. E de lá para cá, o órgão de segurança passou por algumas incertezas em relação às responsabilidades legais e até à continuidade do serviço. Em antecipação ao 10 de outubro, vamos ver o que a Guarda Civil tem a comemorar. A Guarda Municipal de Verginha tem prestado um relevante serviço. Através do centro de comunicação, cerca de 100 prédios públicos municipais são monitorados, a fim de evitar danos ao patrimônio da cidade. Esse departamento também recebe as chamadas telefônicas do cidadão pelo 153 e pelo 3690 2714, e toda ocorrência é prontamente atendida. O investimento para a melhoria da Guarda Municipal vem acontecendo gradativamente. O diretor administrativo aponta as conquistas dos últimos seis meses. A Guarda Municipal tem um papel muito importante na segurança pública, principalmente em relação ao ente municipal. Nós estamos aí já cerca de cinco para seis meses de administração à frente da Guarda, já conseguimos alguns avanços, já renovamos a frota de viatura da Guarda, o concurso, já finalizamos o concurso público também, que era uma reivindicação não só dos próprios guardas, mas também da própria população, que quer uma guarda com efetivo maior. Conseguimos armar a guarda com o armamento não letal, então nós já conseguimos alguns avanços. Já fizemos também uma identificação pessoal, personalizada para os guardas municipais, então nós já tivemos alguns avanços e com certeza no próximo ano iremos avançar mais ainda. O aumento do efetivo também é outra grande conquista. Segundo o comandante, os novos guardas vão contribuir ainda mais para a segurança da cidade. Isso é importantíssimo, porque nós sabemos das demandas e a lei de criação da guarda, ela é de 92, quando a Varginha deveria ter mais ou menos 110 mil habitantes no máximo. De lá para cá, quantos anos se passaram? E o efetivo é o mesmo, na verdade ele caiu, o efetivo com perda de 30, 35% do nosso efetivo. E as demandas aumentaram. E a chegada desses novos agentes faz com que a eficiência cresça, porque você vai ter o material humano, o conhecimento, a experiência que nós já temos, para estar atendendo e dar uma resposta com qualidade aos nossos cidadãos, que tanto merece. 10 de outubro é o dia da Guarda Municipal, um dia especial dedicado a homens e mulheres que escolheram como missão servir e proteger o próximo. O Guarda Municipal, ele tem um papel fundamental, um papel de suma importância para a sociedade. Então, é só parabenizar esses profissionais que muitas vezes dedicam a própria vida para guardar, para beneficiar a população de bem. Então, é uma mensagem de felicitação, é uma mensagem de parabéns por esse dia tão importante do Guarda Municipal. A Guarda Civil hoje, ela está vindo para assumir algumas partes da segurança pública que o município detém. E eu quero deixar os parabéns a todos os guardas civis, principalmente da nossa corporação e também do Estado, a nível de Brasil, parabenizar pelo excelente trabalho que as guardas têm realizado e têm complementado a segurança pública. Sabemos das dificuldades, sabemos das nossas demandas, que são muitas, mas parabenizar, porque são homens e mulheres que dedicam, que arriscam as suas vidas diuturnamente para a proteção do cidadão que tanto necessita. Em relação ao concurso público da Guarda Civil Municipal, iniciado em 2015, está previsto para o dia 19 de outubro a divulgação do resultado final dos candidatos considerados aptos à convocação para o curso de formação da Guarda Civil Municipal de Verginha, etapa final para ingresso na corporação.